Sol, boa tarde. Aqui a pista de pouso aqui do heliporto do drone. Falta pintar, botei isso aqui no sol para ela secar. Eu até queria dar uma volta hoje com o drone, agora de tarde, mas não vai dar. Está chovendo aqui, uma chuva miúda aqui. Esse sol tem uma chuvinha miúda aqui ainda. Então essa estava úmida, verde ainda, está secando aqui, lixar e dar uma pintada. Estava planada, já planada, vai ficar legal. Tá pessoal, aí o tempo aí, queria dar mais uma volta aí, mas o vento aumentou muito. O vento está muito forte agora. Ele até encara esse vento, mas quando cai um chuvisco de chuva, pelo menos aqui no morro. E está azul aqui em cima de mim. Deve ser uma chuva atrasada ali, o céu está bem azul aqui. Deve ser uma chuva atrasada de uma nuvem que está... Pouquinha coisa está caindo aqui, tá? Está legal. Se não fosse vento, eu até ia dar uma volta com o drone agora de novo. Mas não. Está carregando a bateria lá. É isso aí. Só para mostrar para vocês aqui o heliporto aqui. Aqui o rufo da família trilha, tirando um cochilo aqui. Onde é que eu estou? Ele está junto. Não é o rufo trilha? Oh, céus! Tá, pessoal? Então, a dificuldade é só isso aí. Por causa do vento. Deixar para amanhã, porque a tendência desse vento é aumentar cada vez mais, né? Eu agora quero ir até o outro povoado lá, né? A passagem da barra com o drone daqui, sair daqui de casa. Ele vai a três quilômetros. Quero ir lá no Magalhães. Daqui dá para... Sei que dá para ir tranquilo lá na parede mais grosso, mas lá por cima. E subir bem alto para mostrar as praias aqui de trás para vocês. Dá para ver bem as praias, tá? É isso aí. O ventão ali arrancou as telhas do vizinho lá no beirado. É, deu um vento sul muito forte aqui. Tem que avisar o vizinho. Ele não mora aqui, né? Está sempre aqui a família dele, sempre, né? Mas hoje não estou em casa. Certo, pessoal? Então, eu desejo aí uma boa tarde a todos. Muito obrigado a todos os inscritos e não inscritos do canal, querendo aí se inscreverem, né? Vou ficar muito agradecido. Dá um like, que é muito importante. Ajuda o canal, tá? Pessoal, aquela mãozinha, o dedinho para cima ali, né? Muito obrigado a todos, tá? Tenham uma boa tarde. Deus vos abençoe, tá bom? Tchau. Tchau.